Peraí, quando só estiver chovendo? Tipo, que nem agora estiver chovendo? Não, daí... O que a gente faz? A gente vê, sem saber, as lojas que são cobertas. Entende? Daí eles pensam essas aí... Mas daí fica a critério teu ou o meu? Cara, daí é sem saber eu e você. O que a gente vê, sabe? Eu vou lá, clico pra você. Você lembra quais lojas pra buscar?